E aí pessoal, tudo bom com vocês? Hoje eu vim trazer essa sugestão de unha, que é uma unha bem simples e rápida de ser feita, que não precisa de nada além de esmalte. Não precisa de nenhum acessório, nada em especial. Só os esmaltes que você escolher e um pouquinho de paciência, mas nada também extremo. É uma unha que eu acho que fica bem legal, tanto para as unhas compridas, quanto para as unhas curtas. E você não precisa fazer o detalhe em todas as unhas. Pode fazer assim como eu fiz em uma única unha e colocar um pouco de glitter na outra, enfim. Soltar a imaginação e montar a unha de acordo com o gosto de vocês. Então é isso, se você gostou dessa unha, continue assistindo ao vídeo. Então, para adiantar, já deixei minha mão desse jeito. E eu passei uma camada da minha base fortalecedora. O esmalte azul escuro que eu estou usando é esse aqui da Elk, que é o Aurora Boreal. O azul claro que eu estou usando hoje é o Dot na cor delicada. O azul intermediário é o Chão Chão da Risqué Dogs. E o glitter é o Stunning 340 da Revlon. Mas vocês podem usar as cores que vocês mais gostem, enfim. Então, eu vou pegar o azul intermediário, que é o Chão Chão, e vou tirar o excesso de um lado, do outro lado. E esse produto que ficou no meio, eu puxei de um lado, puxei do outro, ficou produto no meio. É esse meinho que eu vou vir passando aqui na minha unha. E eu vou passar assim, um bem de cima até embaixo. Certo? Aí, a segunda mão eu vou puxar um pouco menos, mas bem do ladinho. Fazendo um degrauzinho. Aí, eu vou vir aqui com um pouquinho menor. Novamente, vou tirar o excesso do pincel, de um lado, tirar do outro, pra usar só esse meinho. Vou fazer outro degrauzinho aqui, até concluir. Um menorzinho aqui, e um bem pequenininho aqui embaixo. Então, ficou esse o resultado. E eu vou reaplicar uma segunda camada, pra ficar um pouquinho mais forte. E volto pra continuar a unha com vocês. Feito essa parte, agora a gente vai vir com o azul escuro. E nada mais, com o azul escuro vai ser o mesmo procedimento, só que ao invés de ir até em cima, a gente vai deixar uma bordinha do azul intermediário, pra dar esse efeito de degradê. Então, tira o excesso de um lado, tira o excesso do outro. E esse meinho, a gente vai vir aqui. E puxar até embaixo. Do lado, puxar até embaixo. Do outro, puxar até embaixo. Mais um. Um menorzinho aqui, e um só na pontinha aqui. E aí, a gente forma uma escadinha, né? Formando um degradê na unha como um todo. Eu vou esperar passar mais uma camada, e volto pra mostrar o resultado pra vocês. Agora, eu vou passar mais uma camada do meu brilho, do meu glitter. Pra ficar bem denso, eu passei umas quatro camadas, tá? Essa aqui vai ser a quinta. Agora, eu vou esperar secar, passar o extra brilho, e volto pra mostrar o resultado final pra vocês. Bom, pessoal. Então, esse ficou o resultado final. É uma unha bem simples, né? Praticamente nenhum segredo, nenhum trabalho pra ser feita. Mas, é uma sugestão que eu espero que vocês gostem, que vocês aproveitem. Como sempre, a lista de produtos lá no blog, fotos lá no Face. Então, não esqueçam de passar pra conferir. Um super beijo, e até o próximo. Tchau, tchau. Tchau, tchau.